Olá Flávia, olá Tédio, olá todos. Hoje nós estamos aqui na rua Lagoa Negra, aqui no Jardim do Lago, para atender a solicitação aqui dos moradores da rua. Nós vamos falar hoje sobre esse terreno que está aqui atrás de mim. Como vocês podem ver, a quantidade de mato é muito grande, muito entulho. Eu estava conversando com os moradores aqui e eles nos contaram que existia uma casa aqui. E há mais ou menos uns quatro anos essa casa foi demolida e tudo ficou aqui nessa situação. E desde então o proprietário não veio fazer nenhuma limpeza. E com a falta dessa limpeza tem trazido muito problema aqui para os moradores da região. Primeiramente, às vezes, como se diz, a gente não liga tanto quase por causa do mato, né? Que vira e mexe a gente está dando uma podada. O problema é os ratos. São muito grandes, não é um, dois, três ratos que a gente está falando. A gente está falando de mais de 15 ratos. Você pode ficar parada aí e fica quietinha. Eles vêm quase aqui no pé da gente e estão indo para a casa dos vizinhos. Sem contar também que estão falando muito de dengue, né? As pessoas vêm e jogam vasilhame aí, jogam muita coisa. É muito lixo mesmo. Restos de material de construção. E a gente não pode falar nada, né? Então, a gente fica à mercê. Já fomos lá avisar a dona uma vez, o vizinho ali. Ela até se ofereceu de limpar, ela não quis. Mesmo vocês se oferecendo, ela não quis? Foi, não quis. Aí, esses tempos, a gente até passou veneno, morreu um pouco o mato. Mas voltou de novo, cresce muito, os pés de mamona que meu cunhado veio e deu uma podada. Ou seja, vocês estão tendo que fazer a manutenção de um terreno que é particular. Mas aí fica aí, a mercê aí. E a gente não sabe o que fazer, né? A gente vai lá e pede. Ele até falou que se ela deixasse ele limpar, parece que ia plantar alguma coisa. Ela não deixou, não. Ou seja, não quer limpar, não deixa plantar, não deixa fazer nada. Só deixa o problema aqui para vocês resolverem. Se fosse uma pessoa pobre, uma pessoa que não tivesse condição, até a gente ajudaria, né? Você já conseguiu identificar, então? Mas o problema está sendo fiscalização mesmo, né? Pois é. A gente já avisou a Secretaria de Saúde, os rapazes da Dengue vêm, eles veem a situação. Aí fica falando para a gente. Eu falo, mas não é culpa da gente, né? Eu não sou dona, eu não posso estar limpando isso aí. Não é meu? Eu vou conversar agora com uma moradora que também mora aqui na Rua Lagoa Negra e preferiu não se identificar. Ela estava me contando que ao contrário dos outros terrenos que estão sem identificação aqui em Rolândia, a população realmente sabe quem é o dono. E diante dessa medida que vocês já sabem quem é o dono, o que vocês pensam em fazer aí para tentar responsabilizar esse dono aqui desse terreno? O que vocês pensam em fazer? Em primeiro lugar, a gente chamou vocês para ver se mobiliza mais vizinhos aqui, porque não incomoda só eu e a minha cunhada aqui, né? Incomoda mais gente, né? Mas o pessoal está trabalhando nesse horário. Então, a gente pegar, fazer um abaixo-assinato, né? Porque quantas vezes meu marido já roçou, como ela falou, passou veneno, tudo, mas a gente não vence, né? E, ó, fora, ó, tem, parece que é aquário aí, com produtos... Porque está dando dengue. A gente tem aqui, ó, no jardim aqui, a menina ali, da Rita Balan ali, a menina está internada com dengue. Então, é tipo assim, a gente cuida, mas se o próprio dono não cuida, a gente paga nosso IPTU, a gente cuida do nosso quintal, mas a gente não pode cuidar do terreno do vizinho, né? Não tem como se responsabilizar. Não, não vou me responsabilizar pelo terreno, então, e não foi a primeira vez que a gente já pediu, mas é tipo assim, a gente vai, pede pra um, pede pra outro e a gente agora não sabe mais o que faz. E eu acho que a forma, a gente vai fazer um abaixo-assinato pra pedir providência, porque a gente sabe de quem que é, né?